Buenas, che! Mais uma bolhadeira zero bala, che! Toma, che! Esse é o meu rio grande, che! É bom esse chiva, che! Acordes que me espalho? Ah, fizeste um bom negócio! Agora eu aumentei o meu rincão, che! Me arriou as bateria! Vamos, gado! Esse aqui é o que os correio! Eira, boi! O que me traz aqui, gaúcho? Toma, que cagaço! Mas olha, não tem um vivente aqui! Esse lugar tá todo esbonegado, che! O churrasco tá pronto! Costelão, 12 horas, pedem seis! Esse é o meu rio grande, che!